Belgado O meu ribeirão Bate com velocidade Apague a saudade O meu coração Há muito passo No sertão chuvido Não falta água No barreiro, não Mas o meu galo Está viciado Só vai comer O capim perdão Lá no alto um vaqueiro A boia e canta Seus versos vem mexer Dentro de mim E o gato no curral Guerra saudoso Aquilo é só mandando O dono plantar capim Chuva que apaga a poeira Que molha a barreira Do meu ribeirão Bate com velocidade Apague a saudade Do meu coração Me considero um bom sertaneiro Eu não reclamo Minha vida, não Planco a semente Lá no meu roçado Nasce saudade No meu coração Chuva que apaga a poeira Que molha a barreira Do meu ribeirão Bate com velocidade Apague a saudade Do meu coração Chuva que apaga a poeira Que molha a barreira Do meu ribeirão Bate com velocidade Apague a saudade Apague a saudade Do meu ribeirão Do meu ribeirão Do meu ribeirão O que é isso?